Vai levar também, mas é na hora que eu falar valendo, fechou? Depois traz pra mim, produção, o nome da ganhadora, tá bom? Ou do ganhador, tá bom? Pra gente seguir o nosso programa aqui. Vamos lá, falar de dica agora. Pra você que tá começando a empreender, tá pensando em empreender, porque você tirou o ano passado com um aprendizado e falou, não, eu quero ter meu próprio negócio, quero ser dona do meu nariz, ou dona do meu nariz, seja fazendo bolo, coxinha, salgadinho, vendendo joias, semi-joias, pizzas, roupas, o que for. Você precisa formalizar o seu negócio. E hoje aqui no programa a gente vai ensinar pra vocês, na verdade, um passo a passo, né? De tudo que você precisa pra você abrir o seu próprio negócio, ter esse apoio pro seu negócio. E eu digo que é importante você saber que tem pessoas e instituições que podem ajudar você a te oferecerem orientações e que são de graça. E na verdade, quem vai contar um pouco pra gente que consultoria é essa que o Sebrae oferece é a Rosineide Pereira. Seja bem-vinda, Rô, querida! Que bom ver você aqui, meu amor! Não no cenário novo, só no antigo que você foi, né? Sim, foi no antigo. Senta aí, minha amiga. E aí, muitas empresas entrando? O Sebrae tá acompanhando muitas empresas esse ano, amiga? Muitas empresas. Nós tivemos entre 2019 e 2022 um crescimento de 20% no número de empresas. Uau! 20%? 20% de novas empresas. Mas essas empresas, por exemplo, que vocês acompanham esse processo, desde a abertura, da formalização, é assim, fazendo toda a parte documental, ajudando essa pessoa a entender como que ela pode empreender de forma correta pra que ela seja uma empresa duradoura também, não morra sem ter começado, né? Não, com certeza. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu já faço um bolo, eu faço um pão e eu vou abrir um negócio e vou começar a comercializar. Só que é imprescindível que ela entenda qual que é o nicho de mercado, qual é o meu público, realmente isso vai atender a necessidade daquele mercado antes de começar a empreender. Além de entender também da parte de gestão que é primordial. Quais são os meus custos? Quanto que eu vou ter que investir financeiramente? Eu vou precisar ter um espaço físico, eu vou conseguir vender numa loja virtual? Então, isso é muito importante, ela buscar todas as informações antes de formalizar o próprio negócio. Lembra que a gente falou de um passo a passo pra vocês? Ele vai entrar agora aqui na tela entre eu e Ru, tá? Então, vocês já vão pegando essas... Anotando no nosso caderninho, que eu sempre peço pras meninas anotarem tudo. Até o nome do convidado que veio, depois elas entram lá. Ju, me ajuda com isso. Então, meninas, é hora de vocês anotarem, tá? E a gente vai falar sobre o que você deve saber na hora de você abrir o seu negócio. Esse é o nosso primeiro passo. E são seis passos pra você ter aí o seu negócio de uma forma correta na hora de você abrir. Pode colocar os nossos passos a passo. Primeiro é ver se você tem esse perfil pra ser um empreendedor e é isso? Sim, é primeiramente qual que é o produto, serviço que eu vou colocar no mercado. Tem essa necessidade? Tem um público que vai comprar esse meu serviço, esse meu produto que eu estou oferecendo? Então, esse é o primeiro passo. É ver uma necessidade do mercado. Não é só se eu sou uma boa empreendedora. É sobre saber, será que o meu produto que eu vou disponibilizar no mercado vai ser tão atrativo assim? Isso. Né? É porque a pessoa tem uma ideia, mas eu preciso saber se essa ideia atende àquela necessidade. Quem vai validar é o cliente que vai comprar. É o cliente que vai comprar. Entendi, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo. Isso. Lembrando que são seis. Coloca o segundo na tela, produção, pra gente interagir. Vamos lá. Essa é a parte mais importante, né? Porque além de eu entender, esse produto atende o mercado, quem que vai ser o meu cliente, né? Que informações que eu preciso ter, eu preciso me formalizar antes. Primeiro eu vou saber quais serão os investimentos, quais serão os custos. Eu preciso, eu vou ter uma pessoa que vai fazer essa gestão financeira, gestão de estoque. Vamos colocar no papel, né, Rô? É, toda essa gestão, ou sou eu mesma, então assim, ela precisa, ah, vai ter uma linha de produção, né? Que eu vou fazer bolos, mas tem quem que vai fazer o bolo e cuidar também da parte comercial, das compras. Da parte financeira também, aham. Então ela precisa realmente entender todos os passos pra ela iniciar esse empreendimento. Essa é a nossa segunda. A gente vai passar pra terceira, lembrando que são seis passos. E assim, pra você que tá chegando agora, saiba quais são os passos que você deve seguir pra abrir o seu negócio, tá bom? Pode compartilhar com a gente a nossa terceira. Já falamos que saiba, né, que negócio abrir. Pode partir, produção. Vamos pra nossa terceira tela, tá? Organizar-se. É muito importante. É, você saber o que você quer, juntar com a parte documental, que é isso que você acabou de falar, entender onde cada coisa fica. É não deixar aquela, não tem aquela história da bagunça organizada numa empresa, né, Rô? Não tem. Não tem. É, tudo precisa estar muito bem organizado, a parte financeira, o estoque, a produção, quais são os meus custos, quais são os investimentos, porque você tem custo fixo, você vai ter todo mês aquele custo fixo na empresa, né, mas podem surgir outras despesas também que a pessoa não está preparada. Então, a importância de ter sempre um caixa, né, aonde ela possa fazer, movimentar o negócio. E o negócio não para se não tiver, né? Se a pessoa não se prepara pensando no futuro, pode acontecer qualquer coisa, não tem grana pra fazer esse investimento. Às vezes descobrir um fornecedor bacana e tem que pagar a vista e não tem essa grana também. E não tem. É o que a gente sempre fala, a pessoa, ela, muitas vezes, ela monta uma empresa, ela vai lá, aluga um espaço, ela compra, ela compra os móveis, ela compra equipamentos, mas na hora que ela precisa daquele capital de giro, ela não tem. Ai, que dó, morre na praia aquela história. Dei morre na praia. Nada, nada, nada morre na praia, que tristeza. É, daí ela acaba buscando um financiamento pra capital de giro. Já entra numa empresa devendo. É, e o financiamento de capital de giro é um dos mais caros do mercado, sendo que ela poderia financiar uma máquina. Pelo imediatismo, né, Rô? É, financiar uma máquina, né, ter os fornecedores que ela consegue fazer esse giro. Por isso que a parte organizacional, ela é tão importante, tá? Não que os outros passos não sejam, que a gente já falou. A gente já falou do fato de se organizar. Pode colocar o nosso quarto passo. Ah, sobre o fato de obter crédito. Como é que essa pessoa tem crédito no mercado, se ela ainda não tem um CNPJ, tem que ter um CNPJ válido? Como é que funciona essa história toda? Então, hoje nós temos, dentro da sala do empreendedor, o Banco Fomento. O Banco Fomento, ele auxilia e ajuda essa pessoa, mesmo sem ela estar formalizada ainda. É claro que vai os limites de capital, vai de acordo com o tempo de empresa, se ela já está formalizada ou não. Mas, assim, é uma forma de quem está empreendendo, principalmente o microempreendedor individual, de adquirir um recurso com taxas de juros mais baixas. Então, tá vendo, gente? Então, tem ajuda, sim, pra você começar o seu negócio. Não vá fazendo sem orientação. Pelo amor de Deus, pega esse mês de fevereiro. Hoje é o primeiro dia, por isso que até convidei a Rô, pra estar aqui também, pra você colocar esse plano pra traçar de forma correta, tá? Se não se começa a colocar o pé pelas mãos, depois lá na frente você se arrepende porque você não teve um minuto de cautela. Então, pega esses passos pra você não se endividar depois, tá? E a nossa última tela com relação aos passos é, de fato, colocar a mão na massa. Eu sei que as pessoas, às vezes, delegam pra terceiros a responsabilidade que ela tinha que ter. E aí ela não coloca a mão na massa, ela não sente o prazer daquilo. Só o fato de delegar, né? Sim. Quando a gente fala assim, ah, eu sou um empreendedor, eu sou um líder, eu preciso entender o meu negócio. Por isso que o Sebrae sempre fala, antes de abrir, busque orientação, busque essa consultoria, pra você conhecer todos os passos. Onde você iniciou, quem são os meus fornecedores? Porque se eu precisar negociar com algum fornecedor, eu sei com quem falar, qual que é o melhor fornecedor que eu tenho. Onde eu buscar as informações? E quando a pessoa, ela delega tudo, vai chegar um momento, ah, aquele colaborador saiu da empresa. Nossa, ele fica sem braço nenhuma. Ela não tem mais informação nenhuma, ele vai ficar perdido, sem braço, sem braço e sem pernas. Sem braços e sem pernas. Sem pernas. Aí essa pessoa, ela faz aquele joguinho sujo com você, porque ele detém todas as informações. E na verdade, é você que tem que falar, você que dá as informações que você captou, que você buscou, e aí você delega. Mas você tem que estar munido delas, né? Isso. E não dependente delas. E não dependente, porque no Sebrae, muitas vezes as pessoas chegam, eles querem já que esteja ali um plano de negócios pronto, mas não é, nós falamos. Damos toda a orientação para que ele busque as informações, porque quando ele precisar, ele vai saber onde ele buscar aquela informação. Então, nós temos programas, para quem quer iniciar um negócio, nós temos o Partiu Empreender, que ele ajuda até a validar esse produto no mercado antes dele iniciar o negócio. E a gente vai diretamente presencialmente lá para falar com vocês. Presencialmente. A gente agenda um horário, como é que é? Não precisa. O Sebrae atende das 8 às 18. Que legal. Nós temos uma equipe que está preparada lá para dar essas orientações e encaminha para os especialistas. Para o microempreendedor individual, nós temos todas as soluções na sala do empreendedor, totalmente gratuita também, com capacitação, consultorias e orientações. Não se desculpa, gente. É de graça e você tem essa assistência. Tem vários canais hoje que a pessoa pode buscar essa informação. Que bom. Dá tempo de uma perguntinha, produção? Se tiver, coloca aí para a gente. Quero abrir um negócio. O que ela precisa saber para montar uma empresa e tornar um empreendedor de sucesso? Quem que mandou para a gente? A Maria Emília. É isso. É saber ter munido dessas informações? Sim. Buscar a orientação. Ela buscando a orientação, sabendo quais são os passos que ela tem que seguir. E colocar isso em prática também. Porque muitas vezes as pessoas buscam a orientação e não colocam em prática aqueles conhecimentos. Também ela não vai conseguir empreender e ter sucesso no seu negócio. Então a informação é muito importante. Valeu, Rô. Obrigada. E a gente começa fevereiro assim. Falando sobre negócios, sobre abrir os seus sonhos. É tão bom. Rô, palmas. E ela que vem representando o Sebrae de uma forma tão leve, tão gostosa e descontraída que faz você entender que dá para você estartar o seu negócio e fazer isso funcionar de forma correta. E daqui a pouco, se você tiver dúvidas também sobre contabilidade, falta de abrir a sua empresa, manda para a gente lá no canal do YouTube que já já as nossas especialistas vão responder. Então a Rô, se tiver alguma pergunta, ela vai lá e ela vai responder você também. E outra, busca o Sebrae. Como a gente falou, não precisa agendar, vai lá que vai ter sempre um especialista esperando por vocês. E é com o Rô que eu vou para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco eu vou abrir aqui o nosso canal do YouTube e vou saber quem foi a primeira ganhadora e depois a gente volta para fazer o segundo sorteio do Maringá. Beijo para vocês.